E aí? Quem que sou eu? Quem que sou eu? O que? Quem que sou eu? Eu sou o Tud, você me segue no TikTok? Sigo, pô, claro. E aí, você é Peixão também? Não, sou Vascaíno. Você é Vascaíno? Vascaíno, cara. Quem é Santos aqui? Quem é Santos? Quem vai jogar hoje aí? É a Agua Santa aí. Ah, vocês estão ligados. E vai ser quanto? Vai ser quanto? Com certeza vai ser 3x2. 3x2. Red Bull é né? Jagantino. Red Bull também. Red Bull também? Red Bull? Eu acho que não. E você? Red Bull. Boa. Ó, encontramos torcedor aqui, ó, da Agua Santa. E aí? Confiante? Ó, confiante. Por que que você torce pro Agua Santa? Me explica essa história aí. É, eu tenho meu filho e joga no Agua Santa. Ah, aí não tem erro, né? Como é que é o nome do filhão? Patrick. Orgulho da família. Isso. Orgulho da família. E hoje vai ser quanto? Dá pra passar? 2x0 hoje. Vai passar? Se Deus quiser. Igual passou, quando ninguém achava que ia passar contra o São Paulo, foi lá e passou. Passou. E agora é de novo? De novo. Palpite, então, pra hoje aí. 2x0. 2x0? Pra você que nunca veio, o mapa da Vila Belmiro. Pô, Tiradentes, que é onde a gente tá. Rua Dom Pedro. Rua José de Alencar. Quando você vir, você tira um print aí, porque quando você vir pra Vila Belmiro, você já sabe onde você tem que ir. Aqui, pelo visto, vai ser uma das entradas dos torcedores. Agora de qual vai ser, não faço a menor ideia. Mas ali, ó. Tem as escadinhas, o pessoal esperando aí. O jogo é só 9 horas da noite. São 6 horas, a gente já tá aqui. Porque a gente é jantado, né? A gente tem que trabalhar, né? Rua Tiradentes. Estádio Urbano Caldeira. Vila Belmiro. Santos. O que você tá fazendo aqui, Tud? Fala, meus truts. Começando mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa aquele like e eu vou te perguntar. O que eu tô fazendo aqui? Alguém comenta aí embaixo que eu não sei. Mentira, eu sei sim. Tá jogando Red Bull Bragantino. Vai jogar aí. Red Bull Bragantino e Água Santa. Diferente de tudo que a gente já viu. Não sei porque eles estão jogando aqui. E não tô jogando na casa do Red Bull ou na casa do Água Santa. Mas veio pra cá o jogo e a gente veio acompanhar. Então, mano, já se inscreve no canal, deixa aquele like. Vamos que vamos. Já tem os torcedores do Red Bull ali, ó. Por ali. Tem os torcedores do Red Bull. E, inclusive, a Federação Paulista ou os clubes. Não sei quem cedeu. Me desculpem o erro. Mas alguém cedeu o busão pros torcedores virem. Então vai vir sim, gente de Bragança. Vai vir sim, gente. Torcedor do Água Santa pra acompanhar esse jogo aqui na Vila Belmiro. Muito aleatório. Mas tamo aqui. Tamo aí em todos os estádios. Vamos que vamos pra esse videozão. Pô, hoje o Santão joga, né? Tem que deixar a bandeira pra fora. Ih! Jogo do Red Bull. Encontrei uma rata de estádio. Que está fazendo na Vila Belmiro. Plena segunda-feira. Olha, hoje a gente vai ver, graças ao grande retrospecto dos times grandes nesse campeonato. Santos, São Paulo, Corinthians estão de parabéns. Quem? São Paulo? Ah. São Paulo. Santos, São Paulo, Corinthians estão de parabéns. São Paulo? Santos, São Paulo, Corinthians. Enfim. Os caras caíram, entendeu? Então a gente veio o quê? Na Vila Belmiro acompanhar Água Santa e Red Bull Bragantino pra ver quem vai jogar a final com o Palmeiras. Pra tentar tirar a final do Palmeiras, né? O título do Palmeiras pela vigésima vez em seguida. Vila Belmiro que chama como? Urbano Caldeira. Sabe por quê? Porque era o nome do cara aqui, do presidente de 1920. Ah, eu não sei. Mas se ela falou, tá falado. Eu já fui no Museu do Centro, velho. Essa aqui é uma das outras ruas que também ficam em volta da Vila Belmiro. Cheio de casinha, mas aqui tem uns bares, ó. Ali atrás tem um bar. Ali tem um cara vendendo, aqui tem um cara vendendo. E aqui tem a estátua do Zito, mano. Olha o tanto de título que o cara ganhou. Campeão Mundial 58, Campeão Mundial 62 pelo Brasil. Vixi, troféu pra caramba. Campeão Mundial com o Santos. Olha a fé, Maria. O cara é ídolo, brabo demais. Olha a torcida do Água Santa chegando, hein? Do nada é o caminhão de lixo. Caminhão de lixo da cor do Água Santa, velho. É o caminhão de lixo do Água Santa Duas horas pro começo da partida E, mano, tem muito torcedor do Água Santa Enquanto do Red Bull A gente viu meia dúzia de gato pingado Do Água Santa tem vários Olha aí, ó Pessoal de resenha, pá É o quê? Eles são mandantes aqui na vila, entendeu? Então eles vieram em maior número e tal Ah, entendi Torcedor do Água Santa Água Santa Segundo os caras aqui, ó 40 busão saí lá de São Paulo Pra vir até aqui Já começou a chegar uns O jogo vai demorar ainda um tempo pra começar E começou a festa Olha só como é a transmissão do Paulista Então play aqui, Arafantone Estamos aqui com o Mickey Já fizemos, ó O que você faz aí no celular? Estuda Ah, não Aqui agora eu tô vendo os videozinhos Que eu já fiz aqui, ó Mas a gente aqui Transmissão Já chegamos aqui mais cedo Saímos cedão A gente chega umas 3 horas antes do jogo Aí a gente faz um boletim Pra entrar no pré-jogo Porque depois como transmite Pra vários meios ao mesmo tempo A gente não pode aparecer na tela Então a gente fica só escondido Então a gente já grava o que aparece na tela aqui antes Aí depois a gente faz uns entrevistas Com os dois treinadores E aí depois a gente entra só em off A gente só aparece mais na câmera Então a gente já fez com o treinador Do Red Bull Bragantino Que a gente tá esperando o treinador do Alguacanta Que foi ele que escolheu Que o jogo fosse aqui na vida Ele não queria ver o Sintete Ah, é? Que da hora E você? Então quer dizer que você já chega cansada Mas aparece na telinha toda bonitona Feliz Bonitona, vem o calor Que suadeira Por exemplo, ontem no jogo Quem foi lá no Allianz Parque Na outra semifinal Viu que teve chuva Ninguém fica bonito, não Isso aí O glamour É só nas redes sociais Que o povo acha Na realidade é outra E a Arinha Fantoni Olha aí Dentro de campo estamos Olha lá O pessoal tirando foto Paulistão se crede 2023 Daqui a pouco vai rolar Água Santa E Red Bull Bragantino Por enquanto Só alguns torcedores ali Do Água Santa Já arrumando as coisas E a bola vai rolar por aqui Estamos mais uma vez no gramado Obrigado YouTube Obrigado Live Mode Muito bonito aqui A Vila Belmiro é templo Você chega aqui Tem um ar Você respira futebol aqui Não tem erro Olha o banco de reservas aí O pessoal Dando aquela descansada E depois vai sentar os técnicos Por aqui Estamos simplesmente No estádio em que Pelé Fez história Na Vila Belmiro Olha que grama Tapete O pai aqui Ia muito mal Porque eu não jogo bola Vocês sabem Vocês sabem Quem me acompanha lá no Insta Inclusive segue aí Arroba Tuti Batista Sabe que eu não jogo nada Mas pô O gramado tá lindão Vou mostrar pra vocês Dá um visu aí Dá um visu Pô Gramadinho Nossa Daquele jeito Fofo demais Ai não é por nada não Mas isso aqui Arquibancada raiz Sem cadeirinha Só os numerozinhos Que aqui No 57 aqui mesmo Cabe 3 57 cabe 3 E olha a visão aqui Isso é louco Visão muito bonita Muito linda a Vila Belmiro De verdade Aqui provavelmente É o setor mais barato Da Vila Belmiro Enquanto ali Tem umas cadeirinhas Tá vendo Então Consequentemente Fica mais caro Aí ó Por aqui a entrada Dos torcedores Do Agua Santa Na frente tem o barzinho Ali ó Aí é suave né Aqui tem umas placas Do Pelé Sobre a Santos E aqui o pessoal Vai entrando Aí ó Agua Santa é o mandante A bandeirinha É do Agua Santa Hoje E começou a chover aqui Daqui a pouco Isso aqui vai virar E vai vir na nossa cara Que tá aqui ó Daqui a pouco vai todo mundo Se esconder ali no cantinho É ou não é É O que que é Mostra a escalação aí Do Agua Santa Sem olhar Fala os nomes Irmão O Agua Santa Vem a campo com Igor Vinhas Rodrigo San Gabriel Inocêncio Didi Reginaldo Engrossa a voz Lucas Tocantins Olha lá Em primeira mão É Henri Japp Aqui é só quem é jornalista Quatro anos de facuna Eu sou bem informado né Eu fui até as informações Chegou Bastidores aqui Da transmissão Do Youtube Olha o nosso cameraman Aí o homem E aí Onde é que você vê aí Mostra e conta pra gente Aqui no View Fighter Aqui ó Nesse aqui Como é que é o nome? View Fighter View Fighter Como é que é? View Fighter Ah o homem sabe O homem fala inglês É o View Fighter Versão Weng Que é o jeito que a gente Tá trabalhando E tem versão estúdio Que é aquela De estúdio mesmo Que é grandão né Que é uma televisãozinha Esse aqui é no Tem um ocular né Mas eu abro pra ficar melhor Ah legal Se quiser se coloca o olho Aí também Ah legal Show de bola Aí ó Transmissão Ali ali ó André Banheiro aqui da vila Precisa dar uma melhorada Que é isso véi Tá estragado Ó Como a gente tem Esse negocinho No pescoço aqui né Giwaraque Aí a gente pode ir pra onde a gente quiser Agora a gente veio aqui nas Cadeiras Ó Não chegou ainda Cocô Ó Tem o nominho das pessoas aqui Tá vendo As cadeiras Aqui deve ser um setor mais caro Aqui é mais caro né Giwaraque Aqui é a parte cativa né Cadeira cativa aí Quem tem essa cadeira aí Vem aí Nessa parte Que é a parte vazia Que aparece na TV É Aqui é mais caro Então Tem as cadeirinhas E o pessoal Fica aqui Olha os homens aí ó Olha os homens do Agua Santa Tocando aquela bolinha De resenha Grandes nomes jogaram aqui Gabigol Neymar Robinho Rodraigo Mano Só craque Nessa quadrinha aqui Passou todos esses caras Sabe aquele vídeo do Neymar Antigão É aqui ó Que louco né Pensar véi Que o Neymar jogou aqui Criança E tipo Não era ninguém Agora sim eu posso falar Que eu zerei A Vila Belmiro Fui em todos os setores Aqui tem uma gradezinha ó Diferente Do outro lado lá E aqui é um pouco mais alto Tá vendo ó E aí O pessoal tá tudo por aqui Ali tem um pouco da torcida do Agua Santa Lá Agua Santa também Ali é Red Bull E aqui também é Red Bull Ó Camisa raiz hein Não é por nada não hein parceira Camisa top Ó A torcida vem em peso Daquele jeito E aí Hoje o resultado qual vai ser? Hoje é 2x0 2x0 Gol de quem? Vamos torcer com o Arthur Fazer o gol e o Ninho Camisa raizona do Bragantino Aí é relíquia né pai De que ano? De que ano é essa aí? Nem sei Nem sabe Não é da minha época Mas eu tô com ela Ah é da família Essa aí é relíquia da família Vamos Bragantino Estamos dentro da torcida do Red Bull Vai começar o jogo Jogadores já estão em campo Ir no nacional daquele jeito E já já Começa pra saber o finalista do Paulistão Me conta aqui Que time você torce? Palmeiras Palmeiras E Red Bull É E Red Bull Red Bull é o time secundário Palmeiras Mas e se for Red Bull e Palmeiras na final? Palmeiras 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 Bate aí Bate aí Bate aí Olha essas camisetas relíquia do Bragantino Cê é louco E aí Vamos lutar Até vencer E aí Aí o balão do Red Bull Bragantino Bora 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 Juaracres Bora Vamos sim Vamos Vai começar o jogo Vai começar Essa é a torcida do Red Bull Bragantino Tem que gritar pra vocês me ouvirem Porque tá fazendo barulho pra caramba Veio pra vencer É o leão Vamos lutar Até vencer É o leão É o leão Uma coisa eu te peço Sobre a corra de paixão Boa essa camisa É o poderoso leão Até a cueca do cara É do Red Bull Boa ali ó Até a cueca É o leão É o leão 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0, agora sim, um pouco mais de barulho, é emoção do gol, 1 a 0 pro Bagantino no comecinho do jogo, 8 minutos, já gol, isso é louco. Olha como que nós vemos o gol, não dá para enxergar, Alejandro, Alejandro homem, bravo, é vídeo, não é foto não, é foto não. Olha o leão lá, leão vem para cá, leão vem para cá, vem para cá, olha o touro lá, touro vem para cá, touro. É o índio, 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 é o índio. Chegou a hora da luta, é o homem e o branco, na dança toda a ciência, nossa fruta, tão tchau. A tatuagem do cara é do São Bernardo, ele tá torcendo pra cantina. Aí ele pode até ter tatuagem, mas se não tem um pouquinho assim, então vai. Sei lá, parece demais, parceiro. Essa bandeira improvisada. Vareduro com brega, cara. Ainda faz barulho. Vareduro, Vareduro. Ainda faz barulho, faz ae. Ae, é isso, é isso. Vareduro, 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 Vareduro. Aquele setor que a gente gravou no começo, que tava vazio, moleque, simplesmente encheu. A maioria da torcida do Água Santa, mas tem bastante gente sem camisa também. Isso é louco, não dá nem pra andar, ó. É isso. Tá tocando o hino do Água Santa. O hino do Água Santa, pra quem não sabe, é o Naldo que canta. Torcida do Água Santa vem em peso, tá? Olha os caras, como é que eles vêm. Isso é louco, uma parte de gente, moleque. Agora a gente tá aqui na beiradinha do campo. Olha os meus atletas aí, hein? Que é isso, olha os caras aqui, ó, do nosso lado. Aí aqui é tipo um camarotinho, tá vendo? Na beira do campo. Ali você sai e já entra no campo, ó. E aqui os jogadores na nossa frente. Sabe aquela imagem que você vê na TV, ó? É com um homem aqui, ó. Tá vendo isso aí, ó? É todo equipamento que ele usa. Áudio, câmera, tem até um celular ali. Tem uma mochila nas costas. Cadê? Olha lá. Pra mandar o sinal pro pessoal cortar a câmera lá pra ele. É a famosa Gamecam. Gamecam. Aí sim. Aqui, ó. Aqui, ó. O que o goleiro fez, Flávia? Mano, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Mano, o que o goleiro fez? Tentou sair jogando, velho. Entregou a bola pro Aguasanta. Gol dos caras. Gol dos caras. De verdade. Semifinal do Paulista. Red Bull ganhando de 1 a 0. O Cleiton me faz isso, Cleiton. Não é assim, Cleiton. Dá um picão pra frente, mano. Goleirão, goleirão. Aquece aí. Aquece aí. Tô comendo um pastelzinho. Bancado por Alpernet e cartou louco. Obrigado. Olha a pressão em cima do Cleiton. Depois, mano, a torcida fica no pé do cara. E o cara errou, aí não tem jeito, né? Tem que aguentar e ouvir agora. Mano, Cleiton, olha o medo. Expulsou. Expulsou o que, gente? Expulsou o jogador do Aguasanta. O que? Puxou o cara ali que ele não pegou no Paulista. Que isso, velho? Que isso, velho? Olha os caras se empurrando no mesmo time. Que hora de brigar, se era o que é isso, pai? Que isso, velho? Calma. Tem que comprar. Calma. Vida, vem a expulsão. E aí, alguém não vai ser bem. Revimos o lance aqui no guardo japonês. Pra mim, amarelo pros dois. Fala. Pra mim também não é expulsão, mas... Acho que o juizão vai ter um tempo. É. Vamos ver, né? Guardo, é daquele jeito. Porque pra mim, ele chegou pra Adior. Tudo meio que ficou com a cabeça, né? É, é. É aquele velho ditado, né? Chamou o contato, contato. Mas ele foi burro, né? Ele foi imaturo. Continuou, hein? Jogador do Agua Santa expulso. E o Arthur segue em campo. Olha o expulso aí, olha o jogo. Olha o expulso. Olha ele aí, jogador número 4. Sendo expulso, a torcida não gostou. Chantando ele bastante. Expulsou o jogador do Antibu. O que é isso? Agora não só empatou no placar, mas empatou no escritório. Mano, como assim, velho? Não podia esperar a mente de uma semifinal de Paulista, velho. Mano, o jogador do Agua expulso. Não é possível. Matou o Sernandes. Matou o Sernandes. Que era do Palmeiras. Que era do Palmeiras. E Barcelona, cara. Mano, como é que o cara meia expulso, velho? A torcida do Agua Santa agora se empolga, né? Porque agora ficou tudo igual. 10x10 e 1x1 no placar. 11.000 pessoas. 300.000 reais. Aqui na Vila Bel-Ori. Nossa! Pelo amor de Deus, mano. A bola saiu lá da Vila. Meu Deus, não tô com a bragança essa bola aí. 40 minutos de jogo. Vai se desenhando um pênalti. De Inaltis por aqui. Desesperador. Espero que pelo menos seja do nosso lado. É, meu amigo. Será mais um pênalti? Não aguento. Não aguento. Olha aí. Olha. Vê lá. 43, 23, 24. 44, 52. Gol de alguém. Pode anotar. 46. Não deu pro João, não. O que? E aqui? De primeira. Nossa senhora. Nossa, defesaça. Meu Deus do céu. Olha a torcida da Vazanta. Última chance do jogo. Quer dizer, eu acho, né? Se o Juiz puder, mas acresce. Faltinha. Perigosa. Última chance do jogo. Nossa. Vai acabar, né, Cláudio? Vai pedir a bola ali, ó. Vai pedir a bola ali, ó. Vai pedir a bola. Mano, velho. Mano, que... Olha a cabeça do Cleiton. Se ele não defender, ele vai ser o culpado por ter perdido. Porque ele vacilou demais no gol do Agua Santa. Agora, se ele pega dois, ele vira... Mano, loucura, velho. De vilão a mocinha. Cleiton defende, velho. Cleiton defendeu. Depois de errar, depois de errar feio, fez o velho. Errou. Errou. Ele errou. Bateu na trave. Errou. 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 2x1 agora 2x1 agora o Red Bull tem que torcer para o Agua Santa perder Agua Santa na bola paradinha vai fazer e passar vai fazer e passar se fizer o Agua Santa eu estou na final do Paulistão se fizer para a final do Paulistão se ele fizer para a final do Paulistão Agua Santa para a final do Paulistão Agua Santa para a final do Paulistão para a final para a final A gente está no passado sofrido, quase caímos e acreditar no time, muito feliz por todo mundo, puta trabalho, eu não tenho o que falar, sentimento de acompanhar desde o primeiro, quase os caras, eu lembro de ver um jogo da Record e o Dodô falar o pior time do campeonato contra o Santos, fala agora Dodô, quem que é o pior time do campeonato na final? Pô, feliz cara, e aí finalista? Muito feliz, muito feliz, é o Água, muito, muito feliz, classificados, é isso. Torcida do Água Santa, classificado para a final do Paulistão, vai pegar o Palmeiras. Não tem jeito, Água Santa, finalista junto com o Palmeiras, moleque. No fim deu tudo certo para o zagueirão aí, no fim deu tudo certo. Só os classificados para a final descendo aí, só classificados para a final, olha lá, não tem como, só os classificados para a final. Presidente, está na final. Vice, 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 vice. Vamos, e agora? E agora? Palmeiras. Agora tem que pensar no próximo jogo. Tranquilo. O daquilo, né? Que é dois jogos, né? Recuperar o fôlego para amanhã, retomar os trabalhos e começar a fazer o projeto agora contra o Palmeiras. Os caras estão craques no pênalti, ninguém supera, você é louco. Deus, Deus está sempre conosco. Valeu, presida. Está na final, molecote. Vai enfrentar o Palmeiras. E aí, a cabeça agora? Vocês estão craques nos pênaltis, né? Vocês estão enjoados, esquece, não tem como. Terceira já, né? Terceira já. Duas no pole estão e uma na Copa São Paulo. E a cabeça para a final, mano? A cabeça é a melhor possível, né? Um time de diadema, de um milho de pobre, um time que há alguns tempos atrás jogava a vaga, né? Só tem que agradecer a Deus por esse momento, você é louco, sensacional de estar na final de um dos melhores campeonatos do Brasil e o sentimento é só de gratidão, de muita felicidade mesmo que só nós sabemos o que nós passamos no dia a dia para estar nesse momento aí. Não, eu fico pensando, pô. Eu não sou jogador, longe disso, sou péssimo. Pô, um dia você estava jogando na Vars, outro dia você está nesse tapete aqui que é a Vila Belmiro. Toda essa história vem na cabeça, emociona e vai entrar para a final com esse pensamento de tudo que eu vivi agora que eu vou mostrar. É, o pensamento é o melhor possível, né? De estar na final, sabe da grandeza do Palmeiras, mas do mesmo jeito que nós respeitamos São Paulo, respeitamos o Redigo Bragantino. Nós vamos lá para jogar de igual para igual, de guerrear, nosso time imedizinho, vamos sem grama até a final e vamos batalhar para ser campeão. Na humildade. Obrigado, irmão. É isso. Olha o craque do jogo aí, o homem está com o troféu na mão. Estamos na final. Catou demais, moleque. Que é isso? Está feliz? Muito. Os pênaltis, ou o goleiro se consagra ou ele se arrepenta. Ele se consagrou, né, irmão? Graças a Deus, mais uma vez, saindo feliz. E como é que está a cabeça para a final? Está tranquilo, vamos trabalhar, fazer o que a gente tem que ir fazendo desde o início aí para conquistar grandes coisas. Vai buscar mais um. Se Deus quiser. Boa, monstro. Espera. É isso aí, fim de papo. Acabou o jogo. Água Santa ganhando os pênaltis mais uma vez. E está na final do Paulistão contra o Palmeiras. Vocês viram aí. Falei com gente dentro de campo. Muito louco, jogão, que eu não esperava, sinceramente, mas aconteceu. Então, já se inscreve no canal, segue o Tute em todas as redes sociais. E vamos que vamos, porque agora é final, né? Nos encontramos em Palmeiras e Água Santa. E agora é mostro.